Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed Forte abraço para todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Está aqui essa jaqueira muito linda Muito fruto ela colocou esse ano A sequência aqui dos vídeos do nosso irmão Bau e amigo Essa jaqueira está linda, 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 linda Você vê que não é uma árvore com o trompo muito grosso ainda Não é tão antiga, mas já coloca uma produção muito boa de jaca Isso é porque ela está no solo natural Aqui não precisa adubar a terra porque a própria folhagem seca se torna um monte de nutriente para o solo A produção vem desse jeito A jaqueira é muito boa Tem suas vitaminas fortificantes para o nosso corpo E aqui ao lado podemos ver o primo do famoso, famosa carimbola E aqui a gente tem o biribiri, a gente conhece como biribiri O azedinho é super ácida, mas rica em vitamina C É ótimo também para limpeza intestinal E o biribiri, o suco dele é usado muito para a purificação do sangue, intestino É muito bom Essa plantinha aqui, é ótimo Tem vários aqui Algumas pessoas conseguem até tirar ferrugem de roupa Já é comprovado Passando ele na roupa O líquido dele, raspando Com ele O nosso biribiri Aqui Solo fértil Até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês